Olá, minha querida amiga do Rio. Que prazer cantar contigo. Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Nesse momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Na madrugada Você Você cansada Cansada Te dar meu braço E no meu abraço E no meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Na madrugada Na madrugada Seguirmos juntos Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Uau, ainda demais